Sou escravo dos teus caminhos, és a minha culpadeira Quando não velhas, estou triste, qualquer coisa me atormenta Sem ti sou tão infeliz, nos teus lábios que existe Que na saída de mim alimenta, tu és o fã da morarilha À noite canta melhor, o fã da morarilha O sopro de uma sal do ar, e já deixa a porta De resto nada me importa, pois volta contigo a vida Obrigado! 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 Obrigado!